Uma grandiosa festa como o 10º Rodeio em Praia de São Simão se faz com várias mãos e muitos apoios. E ao nosso lado o secretário da Associação Comercial, o Paulo da NR e o Leonardo da ZUE, da Mídia e Eventos. Paulo, um agradecimento especial a todos os parceiros. Ah, sem dúvida, né? Fazer um evento em tão pouco tempo, assim, se não fosse a força de todos os patrocinadores que apoiaram aqui da Prefeitura Municipal de São Simão, seria impossível. A gente deixa aqui um agradecimento especial a todos os patrocinadores. Eu não vou nomear os patrocinadores porque eu seria injusto e com certeza esqueceria de alguém. E também o Prefeito Fábio Capanema pelo apoio. Leonardo, a gente sabe o tanto que você dedicou. Eu acompanhei pessoalmente e a receptividade muito grande. Foi muito bom o apoio de todo mundo. Em pouco tempo nós conseguimos o valor relevante e vai ser de muito aproveito para a Associação Comercial de São Simão. Obrigado a todos. Contamos com vocês o ano que vem novamente. Paulo, além da diversão, alegria, também o principal objetivo que é a construção da nova sede da Associação. Ah, sem dúvida, né? É um evento que a gente está se empenhando e fazendo e que em todo o recurso obtido aqui nós vamos usar a construção da nova sede da Associação Comercial para que a gente possa dar uma estrutura maior para todos os nossos associados e todos os comerciantes locais. Boa!